Então vamos terminar a nossa torta, tão estranhando né, tão rapidinho, horário é que passa assim voando, mas a gente fica preparando aqui coisas bacanas para vocês fazerem, sem fazer tanta bagunça e com a maior simplicidade. E a gente não pode esquecer o efeito que tem que ser maravilhoso. Meu recheio já fiz no nosso primeiro bloco, então eu tenho ele aqui já bem espesso, vou colocar, eu estou fazendo um tamanho para uma família de até 4 pessoas para comer muito bem. Se vocês quiserem aumentar pode dobrar a receita, não tem problema nenhum, façam em duas assadeiras, porque se fizer em uma assadeira muito grande, corre o risco de encruar a massa aqui no centro, mesmo pré-assada, tá? Então pode fazer o dobro, só que dividir em duas assadeiras. Então vamos lá. Só vou colocar meu recheio aqui. E aqui, se eu quisesse dar uma incrementada bem maior, eu poderia dar uma fritada no bacon, quebrar em cubinhos e dispor aqui, né, sobre a nossa massa. Deixa eu dividir aqui para ficar irmanamente os queijos. E eu vou polvilhar um pouquinho de queijo parmesão. Se eu não quisesse polvilhar, eu poderia ter colocado um pouquinho mais lá dentro, mas como eu quero colocar aqui por cima, né, se eu colocar muito lá dentro, depois colocar aqui em cima, ele vai ficar muito salgado, tá bom? E forno, 190 graus, por uns 35, 40 minutos, até ela dourar bem, tá bom? Bem douradinho, esse queijo vai ficar bem douradinho, vai ficar uma delícia. Então vamos lá. Forno. Nossa torta tá no forno. Enquanto a nossa torta assa, a gente vai continuar falando da nossa revista. Eu falei já da minha revista para vocês, ela passou a ser virtual, ou seja, está no site à disposição, no meu site, que é ceciliafernandes.com.br. Você entra lá, logo abaixo daquela parte que abre, que ficam girando os slides ali, logo embaixo tem uma janelinha, você clica ali, deixa o seu e-mail, o formato que você prefere receber, se é para impressão, ou se você quer que fique só no tablet, ou no seu PC, aí você resolve. E aí você aguarda 24 horas, que é o tempo de o rapaz que administra o site, mandar para o teu e-mail. Quando ele mandar para o teu e-mail, você clica lá na palavra download, e vai ter o download da revista inteira. Ela é bimestral, e a cada dois meses é só você entrar lá, deixar o seu e-mail, e você recebe a revista, tá bom? A gente tem aqui receitas fáceis, rápidas, certinhas. Essa aqui é uma revista especial para Páscoa, tá? Mas chocolate a gente consome o ano inteiro, não é? O dia inteiro, eu já estou falando dia inteiro, porque chocolate não tem jeito, vocês sabem disso, né? É o dia inteiro. Mas, para quem aprecia o chocolate, aprecia o chocolate o ano inteiro. E chocolate, vocês sabem que é uma questão de forma, né? Se eu quiser um ovo, eu vou botar na forma de ovo. Se eu não quiser, eu coloco numa forma de bombom. E aí eu tenho, com essa receita especial de Páscoa, um chocolate que eu consigo fazer o ano inteiro, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo quanto à revista, ou quanto ao programa, ou sugestões que vocês queiram mandar para falar nisso, gente, muito obrigada pelos contatos, pelos e-mails que a gente tem recebido. A gente fica super feliz em ter esse contato tão próximo com você, tá? Então, voltando aos responsáveis, a TV Monde está sempre pronta para atendê-los, no meu site, ceciliafernandes.com.br, o da TV Monde, tvmonde.com.br, ou nos nossos e-mails, né? A gente espera sempre que você mande sua opinião, o que você tem vontade de aprender, elogiando o que a gente já fez, ou criticando. As críticas também servem, né? Muito. São construtivas, eu sei disso. E por aí a gente também começa a conhecer vocês, né? A sua dificuldade, a sua facilidade, e é nesses termos que a gente vai montando aqui as receitas que a gente vai apresentando para vocês, tá bom? Bom, nossa torta já deve estar quase saindo, e daqui a pouquinho eu tiro a torta para vocês. Bem, gente, tiramos do forno, bem douradinha. Essa massa é uma massa bem quebradiça, tá? Aquela massa que quando você põe na boca, ela desmancha. E aqui eu quero mostrar esse rachadinho aqui, ó. É porque na hora que eu coloquei no forno, eu estava muito animada com vocês, eu não espalhei bem o queijo uniformemente. Então, aqui onde eu coloquei com o pirex, que ele caiu e centralizou mais o queijo, ele dá uma rachadinha. Tá? Mas é normal. Então, vamos lá cortar. A quiche, gente, tinha esquecido de falar o que é uma quiche. É uma torta à base de queijo e que não é fechada, não é coberta por outra massa. Ela é sempre aberta, a quiche, tá? Então, vamos lá. Fiz um pedaço bem generoso aqui, que vocês merecem. Aí, coloca um tomatinho, um verdinho pra enfeitar e bom apetite. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não deixe de fazer, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto